A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com autoridades estrangeiras. Os encontros tiveram início ainda ontem, depois da cerimônia de posse. O encontro da presidenta Dilma Rousseff com o vice-presidente norte-americano Joe Biden durou mais de uma hora no Palácio do Itamaraty. Os dois, de acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, conversaram sobre relações entre Brasil e Estados Unidos. A presidenta Dilma recebeu ainda a diretora-geral da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Irina Bokova, também no Itamaraty. Nesta sexta-feira, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff deu continuidade às reuniões bilaterais com representantes de quatro países que vieram à Brasília assistir à posse presidencial. De manhã, o primeiro encontro do dia foi com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Lofven, também esteve na agenda da presidenta e ainda o vice-presidente da República Popular da China, Li Yuanchao, e o presidente da Guiné-Bissau, Mário José Vaz. E aí E aí E aí E aí E aí